Oi gente, eu sou a Andrea, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar dos destinos nacionais que serão tendências neste ano de 2023. Se você está se perguntando para onde viajar, eu vou te falar de alguns destinos aqui no Brasil que muitos viajantes sonham em conhecer. E o primeiro destino é João Pessoa, na Paraíba. Também conhecida carinhosamente como Jampa, é um destino que eu tenho certeza que você irá amar. É um lugar com paisagens lindíssimas e é uma das capitais mais baratas do nosso Nordeste. Inclusive, uma das praias que está na lista entre as 10 mais lindas do Brasil está lá, é a Praia do Poqueirinho. João Pessoa possui uma infraestrutura excelente, com um custo-benefício bem interessante. Se você ainda não conhece, está esperando o quê? Próximo destino, Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro é um dos destinos mais procurados da Bahia. Você costuma encontrar pacotes com preços bem acessíveis, já incluindo o hotel e a passagem aérea. Porto Seguro também nunca sai de moda. Inclusive, acabei de voltar de lá. Vou deixar o link para depois você assistir. E eu te falo, Porto Seguro está cada vez melhor. É pertinho e você terá várias opções de passeios e tem praias muito bonitas. Próximo destino, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é considerado um dos lugares mais belos do Brasil. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, será fácil você entender por que tantas pessoas sonham em conhecer esse destino. A ilha tem praias lindas e você precisa ter na sua lista para conhecer pelo menos uma vez na vida. Agora vamos para Lençóis Maranhenses. Maranhão Pensa num verdadeiro oásis, com grandes dunas de areias brancas e várias lagoas entre elas. Esse é um destino que se tornou o sonho de consumo de muitos viajantes. Algumas pessoas também, para aproveitar a viagem, fazem um roteiro 3 em 1, que é o chamado Rota das Emoções. Onde incluem, além dos lençóis Maranhenses, Jericoacoara e Delta do Parnaíba, que também tem uma parte ainda no Maranhão e a outra parte no estado do Piauí. Falando em dunas, agora vamos para Jericoacoara, no Ceará. Jiri, como também é conhecida, é um destino com cenários paradisíacos. Lagoas de água doce, praias, dunas, muita vegetação natural e um pôr do sol inesquecível. Milhares de pessoas, todos os dias, param para contemplar o pôr do sol neste lugar deslumbrante. E chegamos em bonito Mato Grosso do Sul. Quem é apaixonado por natureza e quer conhecer lugares onde você ficará conectado a ela, você poderá incluir esse destino na sua lista para conhecer. São inúmeras cachoeiras, rios de águas cristalinas e paisagens lindas, além de muitas aventuras. Agora falo do litoral norte de São Paulo. Que tal Ilha Bela e Ubatuba? Esses dois roteiros escondem verdadeiros paraísos. Com muitas praias, com águas calmas e com o mar verde, o mar não tem ondas, transformando as praias em verdadeiras piscinas naturais. Agora vamos voar para o sul do Brasil. É a vez de Florianópolis, Santa Catarina. Também conhecida como a Ilha da Magia, só quem já foi para lá sabe por que ela tem essa fama. Parte dessa fama está pela beleza das suas famosas praias. E você sabia que lá tem até dunas? Sim, as dunas da Joaquina. Além de poder contemplar o pôr do sol no calçadão da beira-mar norte. Fora visitar a linda ponte Ercílio Luz. Aproveitando que você está em Santa Catarina, que tal dar um pulinho em Tamburiú? Tamburiú, também é uma cidade muito badalada, com paisagens lindíssimas. Lá você só vai ficar parado se você quiser. E você ainda poderá conhecer o parque do Beto Carreiro, que fica só a 36 quilômetros dali. Se você tiver crianças, será uma ótima opção. Agora partimos para Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu é, sem dúvidas, um dos lugares mais lindos do Brasil. As Cataratas do Iguaçu é uma das sete novas maravilhas da natureza. Além de você ter a oportunidade de conhecer várias atrações, você também poderá aproveitar que a cidade faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, e conhecer mais dois países. Agora é a vez de Gramado, no Rio Grande do Sul. Gramado é uma cidade de montanhas, com paisagens que parecem pinturas. Você também terá uma excelente experiência gastronômica, sem falar dos famosos chocolates e os vinhos. A cidade de Gramado também é muito famosa pelo seu Natal Luz. Ela é toda decorada, com toda uma cenografia para o Natal, além de uma iluminação toda especial. Milhares de turistas visitam Gramado nesta época, para também assistirem ao grande desfile de Natal. Indo para Gramado, você também poderá esticar o seu roteiro para algumas cidades da Serra Gaúcha, como Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Aqui eu falei de alguns lugares, mas é claro que ficaram milhares de destinos sensacionais de fora. Eu não tinha como falar de todos, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas eu sempre falo que o melhor destino é aquele que você sonha em conhecer. Escreve aqui nos comentários para mim, qual lugar que você vai conhecer esse ano aqui no Brasil ou qual destino que você sonha em conhecer. Não perca no próximo vídeo os destinos internacionais. Então, se você ainda não é inscrito, faz isso agora e aciona o sininho para você não perder nada. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!